Tem dois dias que a Camila saiu do iate e a Carla já tá morrendo de saudades da amiga. Inclusive, ela prestou uma homenagem à Camila fazendo sabe o quê? Tirando os cílios. É o que você acompanha agora, foi engraçado. Olha aí. Vai. Ah, eu sei que não presto, olha. Agora, né, mana, já passou até de uma hora, a Cinderela já é hora de se desmontar. Espelho é tudo, né? Olha a minha calcinha. Amanhã eu vou limpar esse espelho bem babado, porque gosta de pão sujo. Aquela Love by Greens. Vou tentar fazer sem você aqui. As vezes tu ouvir aí, tá? Tirar desse... Meu Deus, ela não quis nem fazer o papel do Camila hoje. Mas é isso, né, mano? Tô fazendo o iate-fórum da história da Camila. Da Camila da novela. Camila da novela, que é peladinha. Fica peladinha, né? Que fica careca. A gente ficava careca nos cílios, bichos. Ninguém tem cílios aqui, né? Tava cantando pra cá. Eu tava cantando, mano, em inglês. Eu tava cantando, é... Eu tava cantando a... Eu tava encenando, mano, o teatro que eu fazia com a Camila, que era o nosso ritual toda noite, né? A gente tirava os cílios, né? Lembrava da Camila da novela, porque ela ficou careca, né, mano? Meu amor tá ardeiro, bicho. Eu tô lágrimosa. A gente fica careca, a gente não tem cílio, a gente fica pelada no cílio. Tirando os quatro cisos e gritando quatro vezes cílio, você ganha um alongamento de cílio com a Cecília. Promoção. Aí, toda noite era isso. Menos nas noites que a Camila tava com o cão no couro dela e eu no meu. Aí ela olhava assim pra mim, não, Noeli, não vai ter... Não vai ter tananana hoje, não. Não vai ter... Não vai ter cílios, já tirava os cílios dela. Aí eu disse, meu Deus, o que que eu fiz? Aí eu, tá bom, aí eu tirava triste, né, os meus cílios, porque não tinha o nosso ritual. É seu, né? É. Aí, hoje eu cantei sozinha, mano, a música que tava lá pro banheiro, aí eu lembrei dela.